É, e eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira, mas é inverdade, inverdade, você. A maior das verdades é mentira. Você ator e pobre, o que fez foi mentira. Atriz também, você, todo, mentirosos. Mas, uma pergunta, por isso, eu vou te dizer, é, é amor de alguma coisa ou não. É óbvio que é meu desejo, mas é, deseja ou não, o escuro me enxerga no seu desejo. Ele deseja e eu desejo dele. E quem deseja, não possui. E se possui, vai deixar de desejá-lo. Nunca vai deixar de desejá-lo. E quem não possui, o que deseja do amor? Você disse que a beleza entre os deuses vem por amor à beleza, não ao feio. É, eu sei, o que ele quer, eu acho, beleza, sim, vai ver, tchau.